No Rio de Janeiro, moradores fizeram manifestação contra a morte de Sandra Regina, de 60 anos. Ela foi atingida por uma bala perdida quando ia buscar os netos na escola. O pedido de paz feito há alguns meses não impediu o sofrimento da família, que protestou contra os constantes tiroteios no bairro. A tia deles foi morta por uma bala perdida na rua onde morava, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. Sandra Salles tinha 61 anos. O crime foi numa área marcada pela disputa entre facções rivais e enfrentamentos de policiais e traficantes. A polícia militar informou que no momento da morte da dona de casa, realizava uma operação para retirar barricadas instaladas por traficantes nas ruas do bairro. Os militares teriam sido atacados por criminosos. Houve confronto. Sandra Salles tinha saído de casa para buscar o neto na creche. Os vizinhos protestaram, atearam fogo em pneus e por duas vezes interromperam temporariamente o tráfego no trecho da BR-101, que corta o município. A aposentada era casada há 50 anos. Tinha um casal de filhos e quatro netos. Com a morte de Sandra, subiu para 185 o número de pessoas atingidas por balas perdidas neste ano na região metropolitana do Rio. 51 morreram. A polícia do Rio de Janeiro lamentou a morte de Sandra e diz que vai investigar o caso.